Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Flex neles! Olha o douradão aí, olha, tem uns quatro, olha o tanto, cadê o passaguá? Olha o tanto de dourada aí pessoal, olha! Brabo, hein? Foi embora! Agora vara para baixo, Dudu! É brabo, hein? É! Tem vários, hein? Tá vendo aí que eu falei que nós íamos achar um peixe na estrutura? Nossa, Dudu, tem uns cinco agora! Rapaz, meu bicho não vem, ué? Não vem, o bicho é brabo! Olha lá os outros embaixo, ó! Nadando aqui, ó! Olha lá o outro! Olha lá! Três! Olha, cinco aqui, ó! Levanta mais um pouco! Já foi de novo! Ixi, vamos caçar vários! Agora... Para baixo, para baixo, Dudu! Estou vendo! Estou tampado, cara! Nossa, tem mentos dourados! Olha lá! Está vendo esse guinho dos barcos aqui, ó! Quatro agora! Agora não foge mais! Esse come também! Come! E arranca rapidinho aí o anzol, Dudu! Já joga para não perder tempo! Pescaria de dourado, hein? Aí, tomou! Olha! Olha! Aqui não! O que eu vou fazer é ao vivo! Olha! 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 Aí, pessoal! Pescaria de dourado! Olha lá, ó! Olha o tanto! Olha! Já tá!